Turma da Mônica, hein? Era uma vez. Mas antes da nossa historinha, já aproveita pra se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. E agora, vamos pro vídeo! Agora, descanse bastante para melhorar logo desse resfriado. E nada de sair da cama. Tá bom, mãe. Vou ficar quietinha pra melhorar logo. Tranquila no meu quarto, sem ninguém pra me amolar. Oi, Mônica. O que você quer, Cebolinha? Nossa, que agressividade! Vim ver como você tá. Eu tô bem. Só preciso de descanso. Então, vai embora. Que inglatidão! Eu soube que você estava doente e vim te fazer companhia. Clou-se até um livro pra ler pra você. Obrigada, Cebolinha. Mas não precisava mesmo. Eu insisto. Relaxa e presta atenção. Você vai gostar dessa história. Ela uma vez um leino distante onde molava uma princesa chamada... Mônica. Que coincidência! Mônica vivia em um lindo palácio celcado de tesouros. Que lindo! Mas a princesa, não ela feliz. Oh! Ela havia sofrido a maldição de uma bruxa. Que a tornou golducha e baixinha. O quê? Como se não bastasse, tinha uns dentões ololosos. Cebolinha! Ou seja, Mônica era uma tremenda falanga. Você vai ver! Lembre-se do que sua mãe falou. Nada de sair da cama. E não é minha culpa. Tá no livro. O feitiço poderia ser quebrado. Com um beijo apaixonado de um príncipe. Mas como não apareceu nenhum maluco pra beijar a princesa... Ela ficou assim por a sempre. E aí? O que você achou? Eu vou te mostrar o que achei. Tá procurando por isto? Cebolinha, devolve! E a tia aí, Mônica. Senão eu falo pra sua mãe que você tá querendo sair da cama. Tá limpinho, né? Acho que assim fica melhor. Tá faltando alguma coisa. Uns nós nas oleias vão bem. E mais uns. Ué! Por que tô andando platóis? O que foi, Mônica? Você não gosta de histórias de princesas? Acho que esta não vai ter um final feliz. Pelo menos pra você. Você viu aquilo? Um tapete voador. Mas eu pensei que a pessoa ia viajar sentada nele. Fim. E se você gostou dessa historinha, deixe o seu like. Muito obrigada por assistir. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!